Olá minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede. Desta vez, como sempre acontece, estaremos discutindo um tema de interesse público, de interesse da comunidade, de interesse da cidadania. Desta vez, vamos discutir o problema, a crise do coronavírus e as 600 mil vítimas do governo Bolsonaro. Para tanto, estou recebendo muito honrado o médico infectologista do Hospital das Clínicas, o doutor Ulisses Strogoff de Matos. É com ele que vamos discutir, debater, conversar sobre este momento em que se encontra a pandemia do coronavírus. Boa noite, doutor Ulisses, seja muito bem-vindo aqui no programa Direitos na Rede. Boa noite, Machado. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar desse assunto tão importante ainda para nós aqui no Brasil e para a nossa cidade também e região. Muito bem. Olha, agora nós vamos chamar aqui um vídeo que faz referência a algumas pessoas que foram vítimas da pandemia do coronavírus e, sobretudo, vítimas da negligência do governo federal, muitos deles nossos conhecidos. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. Peço que a produção coloque aí. André Cavalcante era professor Amigo de todos e pai de Pedrinho Bruno Campelo seguiu seu caminho Tornou-se enfermeiro do povo amor Já Carlos Antônio era cobrador Estava ansioso pra se aposentar Riva Tereza amava tocar Seu belo piano de forma ela aguenta Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Elayne Cristina, grande para atleta Fez três faculdades e ganhou medalhas Felipe Pedrosa vencia as batalhas Dirigindo um Uber em busca da meta Gastão de Ajuno, pessoa discreta Na pediatria escolheu se doar Horácia Coutinho e seu dom de cuidar De cada amigo, de cada parente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Irama Carneiro, herói da estrada Foi caminhoneiro, ajudou o Brasil Joana Maria, bisavó gentil E Cátia Silene, uma mãe delicada Menida Maria, era muito animada Baiana de escola, de samba, sambar Margarida Veras, amava ensinar Era professora, bom voz represente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Norberto Eugênio, era jogador Piloto, artista, multifuncional Olinda Menezes, amava o Natal Pascoal Estefano, dentista, pintor Curtia-se Neymar, mais um sonhador Que na pandemia parou de sonhar Avó de Camila e não vale abraçar Com Quitéria Melo não foi diferente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Volume ab習 Au rei Un filme frio não tocam a gente Boca 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 Boca, Boca Temos muita gente na pandemia, esse vídeo lembra de muita gente conhecida da área da cultura, da área da dramaturgia, companheiros nossos, Partido dos Trabalhadores, inclusive de Ribeirão Preto, um vídeo que sugere um balanço bastante doloroso. Fomos vítimas de uma pandemia e muitas dessas vítimas poderiam ter sido salvas se nós tivéssemos tido uma gestão adequada, uma gestão competente desta crise sanitária que se abateu sobre o Brasil e o mundo. Portanto, um balanço como esse, que se vê aí no vídeo, tanta gente que foi embora, poderia ser um pouco menos tenebroso. Nós, de fato, atingimos hoje 600 mil vítimas só no Brasil e isto significa que estamos em meio ainda à maior pandemia dos últimos 100 anos, depois da gripe espanhola, e significa também que houve, de fato, muita negligência, muita incompetência, muita omissão e até crimes que contribuíram para que a pandemia no Brasil atingisse esse patamar e essa dimensão tão grande com mais de meio milhão de pessoas mortas. Aqui no nosso programa Direitos na Rede, pela Rede PT, pelo YouTube e fanpage, nós vamos discutir sobre essa questão, sobre esse cenário, esse, digamos assim, estado da arte da pandemia no Brasil, com o doutor Ulisses Strogoff de Matos, que, como eu já disse, é médico infectologista do HC. Doutor Ulisses, hoje nós atingimos numericamente, matematicamente, 600 mil vítimas da Covid-19. O cenário no Brasil é um cenário, hoje, de certa, digamos assim, esperança, porque as vacinas estão aí, os casos estão diminuindo, não estão, evidentemente, como final de 2019, começo de 2020, que foi uma situação muito dramática, portanto, a esperança começa a reaparecer, mas nós temos um saldo bastante negativo, com 600 mil mortes. Como é que o senhor, depois eu queria falar um pouco mais do futuro, dessa esperança, etc., da situação daqui para frente, como é que o senhor vê. Mas eu queria fazer um balanço antes. A que o senhor atribui esse número elevadíssimo de mortes no Brasil, doutor? Bom, Machado, na verdade, não foi nem competência, nem negligência. Foi uma decisão do governo federal, não só do presidente da República, de não combater a Covid-19. Bem no início da pandemia, outros países, inclusive, chegaram a pensar nessa estratégia, que é a estratégia que o presidente falou muito, da imunidade de rebanho, que é a imunidade coletiva, de forma natural, foi o Reino Unido, e a Suécia também flertaram com esse modelo, que é de deixar a população se contaminar, morrer, um monte de gente, como na lógica da cabeça dele, todo mundo vai morrer um dia, isso sem conhecer exatamente como era a doença. E mesmo se conhecesse, não é aceitável você fazer uma... nem sabia se atingiria, porque a doença sequer era conhecida, se essa imunidade de rebanho seria atingida e não se atinge, hoje nós sabemos que não se atinge, e mesmo se atingisse, seria inaceitável você colocar a população do país, a população brasileira, para morrer, para aí chegar depois, no final da pandemia. Então, o governo federal trabalhou a favor da Covid-19, e foi competente com isso, nessa propagação e disseminação do vírus. Então, o número que você está dizendo agora é de 600 mil óbitos, 600 mil mortes, e nós vimos a vieta prestando homenagem, e a gente tem que lembrar que são a maioria dos anônimos, pai de família, filho, esposo. Então, são lares destruídos, e a gente sabe o que é a dor de perder um filho, um pai. Então, esse é o tamanho da crueldade que foi feita aqui no Brasil. Então, essa estratégia ficou muito bem clara desde o início, porque, no momento em que a pandemia já se demonstrava o seu potencial letal, antes da pandemia chegar no Brasil, nós já estávamos vendo a situação dramática na Itália. Então, não é que nós não sabíamos que ia ser perigoso. E, por outro lado, já tinham experiências, principalmente, por exemplo, na China e em outros países, que já se viu que era uma doença de transmissão aérea, que desenvolveu-se o teste para diagnosticar, viu que, testando, isolando aquelas pessoas, era possível segurar, a China segurou, o Vietnã segurou, a Austrália, Nova Zelândia, e vários outros países que adotaram, mesmo sem ter nenhum tratamento, mesmo sem ter vacina, conseguiram conter eficazmente os países que acharam, e a Itália é fundo, esses países e algumas cidades da Itália falaram, aqui não para, etc., com aquela questão da... vamos continuar, amargaram o resultado. O prefeito de Milão, por exemplo, que depois pediu até desculpa. Foi exatamente isso aí. Principalmente ele ficou mais conhecido com isso. Mas não foi o único. Então, isso tem... E o Brasil já sabia disso. No primeiro pronunciamento oficial do presidente da República, em cadeia nacional de TV e rádio, ele disse que se fosse uma pessoa como ele, com um passado de atleta, seria no máximo um gripezinho, um cervejadinho, que é uma mensagem falsa. Porque não é essa a realidade. Porque, inclusive, crianças saudáveis, jovens saudáveis, morrem de Covid. Estão morrendo, continuam morrendo ainda de Covid. Então, começa com a comunicação errada, falsa. Então, e a primeira arma de combate a uma pandemia é a comunicação. Você pode ter toda a estrutura. Num país com 200 milhões de pessoas, num país maiores ou até menores, se você não tem uma comunicação para mostrar e esclarecer exatamente para aquela população a gravidade daquela doença, como ela se transmite, como se combate, e dar uma mensagem segura, correta. Isso é o essencial para combater qualquer pandemia. Qualquer pandemia. Nós começamos com essa mensagem errada, com a mensagem falsa. Nós não fizemos, além de ter passado essa mensagem errada, de que minimizar uma coisa gravíssima, uma coisa como se fosse um nada, uma gripezinha, um resfriadinho. E também, nós não fizemos sequer o controle de fronteira. Não houve... O Brasil ficou aberto para os países que estavam com... No início, que tinha países que tinham mais problemas. Nós não fizemos esse controle. O teste já tinha sido desenvolvido, e o Brasil tinha e tem dinheiro para ter comprado os testes. Não foi atrás dos testes para fazer o suficiente. Nos primeiros casos, nós poderíamos ter feito, mesmo tendo entrado no país, nós poderíamos ter feito o diagnóstico desses casos, que eram poucos ainda, feito o isolamento dessas pessoas, a quarentena dos contatos, e isso seria o suficiente para manter no nível aceitável de algumas mortes, como em alguns lugares aconteceram. Então, por exemplo, tem gente que vai falar Ah, mas a China tem muito dinheiro, a Nova Zelândia, a Austrália... O Vietnã é muito mais pobre do Brasil, muito mais populoso, tem 100 milhões de habitantes num país tamanho do estado de Goiás, faz divisa com a China e, em 2020, tiveram 20 e poucos óbitos. Agora, com a Delta, eles perderam o controle, porque a Delta realmente, o poder de transmissão dela é maior. A estratégia que usaram para isolamento, rastreamento, etc., não foi suficiente para segurar a Delta. Então, eles estão sofrendo agora mais com isso. Mas o que o governo do Vietnã fez no início? Uma comunicação séria com a população. O governo passou uma mensagem séria do que era a Covid. Fez o isolamento, o rastreio, colocou-se os principais artistas para fazer jingos e músicas, explicando, dialogando diariamente, isolando uma rua inteira, um bairro inteiro, uma região inteira. Segurou. Então, nós fizemos aqui o contrário. Nós deixamos a Covid entrar, nós não fizemos esse rastreio. e, além disso, foram passadas mensagens falsas. E, ao longo da pandemia, à medida que ela foi, quando já se viu que essa estratégia do alimento de rebanho não seria eficaz, porque a mortalidade começou a crescer muito, o governo federal insistiu nas medidas. algumas medidas limitadas, tomadas pelo Congresso, como questões de máscara, como assistência indígena, saneamento básico e várias outras medidas de combate, o governo, o presidente, vetou essas leis. Então, caracterizando aí um claro apoio à disseminação. Não sendo, lógico, muitos desses vetos caíram, mas isso leva meses. Por exemplo, o veto de indenizar profissionais familiares, profissionais de saúde morrendo da Covid, foram meses depois que esse efeito foi cair. Isso teve um impacto muito negativo. A Covid seguiu avançando, fazendo. O Brasil se tornou o pior lugar do mundo para a Covid em termos de proporcional de mortes, de números de casos. Ficou ali na frente muito tempo, primeiro, segundo, terceiro lugar, em termos de casos e de número de mortes, sem ser um dos maiores países do mundo. É um grande país, mas com muito número, acima de países menores que o Brasil, inclusive. E o governo seguia, dizendo o quê? Incentivando a aglomeração. O próprio presidente promovendo aglomerações, incentivando as pessoas a saírem de casa, não usando máscara, falando contra a máscara. E quando já se havia vacinas, já mostrando a eficácia, de maneira surpreendente, a ciência permitiu o desenvolvimento de vacinas eficazes, seguras. mais uma vez, o Brasil tendo todas as condições de ter adquirido as vacinas precocemente, aí agora amplamente documentado pela CPI, inclusive da Pfizer e outras empresas, que o Brasil poderia ter, de início, ter já comprado as vacinas, suficiente para toda a população brasileira, com simplesmente o melhor programa nacional de imunização do mundo, com mais de 40 mil salas de vacina, nós poderíamos ter, em poucos meses, ter vacinado toda a população brasileira. Então, se tudo que vinha feito errado, se o governo tivesse colocado a vacina, já fez errado, muitas mortes já seriam ter sido evitadas, se tivessem feito a contenção, impedido o espalhamento do vírus, mas o vírus se espalhou. Mesmo se tivesse investido nas vacinas, nós teríamos ainda evitado centenas de milhares de mortes. Doutor, pelo que o senhor falou aí, o governo Bolsonaro, ele deixou de chamar para si a responsabilidade de gerir essa crise, ele deixou de dialogar com prefeitos e governadores, ele deixou de se comunicar com a população, ele deixou de controlar as estatísticas para ver o tamanho da pandemia que estava se abatendo sobre o Brasil. Ele apostou na imunidade de rebanho, a chamada imunidade comunitária, o natural, que hoje se vê, não é algo que possa se concretizar. Ele apostou num tratamento ineficaz, inócuo, com cloroquina, ivermectina, etc. Ele deixou a pandemia correr ao Deus dará. alguns, aí, os prefeitos, governadores, algumas agências de pesquisa, a própria mídia, imprensa, é que geriram isto no lugar do presidente da república. Ele deu mau exemplo, atacando máscara, atacando vacina, incentivando a aglomeração, contaminando pessoas, inclusive crianças. ele fez um escarcel e vetou essas medidas, que o senhor acabou de assinar lá, também de contenção, da pandemia, e foi um agente que atuou a favor do vírus, da disseminação do vírus. Aliás, até criminosamente, infringindo artigos do Código Penal, ao incentivar a aglomeração de pessoas e disseminar as contaminações. Quer dizer, não tinha jeito de ser pior. Isto é um desempenho ou um não desempenho, a meu ver, criminoso. não é, por acaso, e não é também nenhum exagero, chamar um presidente da república que fez tudo isso de genocida. O senhor lembrou agora há pouco que, inclusive, as medidas para socorro às populações indígenas que estavam ameaçadas pela covid foram vetadas pelo presidente da república. São vetos insustentáveis. São vetos que não têm justificativa nenhuma, a não ser a perversidade, a maldade ou o desprezo pela vida humana e pela população brasileira. Não consigo ver um cenário pior do que esse para um presidente da república, como o senhor acabou de pintar. O senhor disse, estou apenas reproduzindo, resumindo, em linhas gerais, todos esses problemas pelos quais o Brasil passou justamente por ter um presidente da república negacionista, um presidente da república que preferiu ignorar a ciência e insistir nas fake news, insistir nos tratamentos ineficazes, insistir na tal imunidade de rebanho, enfim, tudo aquilo que era contrário ao que a ciência revelou e tudo aquilo que era contrário à experiência dos países lá da Europa que já tinham passado pelos primeiros meses da crise e já poderiam servir de orientação para nós aqui. Quer dizer, o presidente desprezou tudo isso, desprezou a experiência daqueles países, desprezou a ciência, desprezou a verdade, preferiu a fake news, preferiu essa maluquice toda e levou o Brasil onde chegou com 600 mil mortes. Doutor, resumindo tudo isso, o senhor como médico, o senhor como especialista infectologista do HC, com toda a sua experiência, o senhor que fez o juramento de Hipócrates, de Coz, o senhor reforça esse adjetivo sobre o presidente Bolsonaro. Ele é um genocida, doutor? Veja bem, Machado, primeira coisa, ele realmente, na minha avaliação, opinião, ele cometeu um crime contra a saúde pública, como o seu artigo 267, 268 da Constituição, que prevê, inclusive, a cadeia, a prisão do Código Penal. Isso é porque a ação, e essa ação é agravada quando você facilita, você dissemina isso aí, se você é um agente público, polêmico, enfermeiro e outros, qual que é a responsabilidade disso, se você é o principal agente público de um país. E você tem uma pandemia, como você bem disse, que a ciência definiu muito bem, que os fatos mostraram muito bem que era letal, e viam projeções matemáticas, epidemiológicas, inclusive o que o Brasil, esse número hoje, está dentro do número de uma evolução natural da Covid no Brasil. Poderia ser pior? Poderia, mas está dentro de números previstos e modelos matemáticos da evolução natural, sem combate. Então, se você tem uma doença de propagação, se você tem uma pandemia, se você tem os meios de combater e você dá os meios de disseminar, isso resultou, está resultando até o momento em 600 mil mortes, eu, desde o início, em entrevistas aqui, eu disse, o governo federal está cometendo um crime contra a saúde pública. E, se você pegar, por exemplo, questões de populações específicas, como a indígena, que tem o índice de imortalidade é muito maior do que a população do Brasil. Se no Brasil, no geral, a situação é muito ruim, nos indígenas é pior. E se ele vetou ações contra essa comunidade, isso tem que ser, sim, investigado. O que motivou aquele veto? Qual o motivo? Quais foram as consequências? isso caracteriza, no mínimo, a necessidade de se investigar e ver o que aconteceu. Em outras situações também, investigar por que que tinha condições de comprar vacina e não comprou, sabendo que é efetividade, sabendo que era seguro. Então, isso é um crime contra a vida. E é também incompreensível como isso estava aos olhos de toda a nação brasileira, estava aos olhos de quem tinha condições de barrar o presidente, que é o Congresso Nacional e o Judiciário, e não barraram. E está continuando. A compra de vacinas, etc., que o governo fez, foi sobre muita pressão. No momento em que precisou fazer, precisava-se fazer distanciamento social, precisava fazer testagem não foi feita e precisava de auxílio emergencial, foi a pressão do Congresso. Depois o governo que se reivindicava de que fez, mas não foi a pressão. E o valor que o governo, sobre a pressão, o valor que o governo queria dar era muito inferior ao que os 600 reais que foram dados e que hoje tem valor para uma parcela resumida, bem reduzida, ínfimo, quase que um botijão de gás hoje. Então, nesse conjunto, no mínimo, se for morar a realidade de um país e uma seriedade, ele tinha que ter sido barrado no início. Não poderia ter seguido nesse processo voluntário de propagação do vírus. doutor, quando o senhor fala barrado, o senhor está se referindo ao impeachment dele? Não sei exatamente qual o mecanismo que seria o mecanismo adequado para fazer isso. Por quê? Se, e talvez você saiba responder melhor do que eu como jurista, por quê? Ele claramente está cometendo um crime contra a saúde pública. como barrar isso? O freio do poder executivo no Brasil é o legislativo e o judiciário. Eles tinham que se dar o meio de fazer quais são os elementos e responder e dialogar isso claramente para a sociedade e frear. Isso tinha que ser freado. Foi assim, não, tem que comprar vacina. Não, tem que fazer teste. Tem que... Não foi feito isso aí. Ele seguiu livremente. Então, na verdade, existe uma... O governo federal que é o executor, mas também aqui o legislativo que agora com a CPI para mim não é o profundo o suficiente dado esses elementos. São os elementos que estão para todo mundo ver. Você tem uma epidemia, você tem uma pandemia, você tem como combater e o governo federal fez o contrário. Fez o contrário do combate. Para todo mundo ver. eu que estou falando especificamente. Você vê qualquer especialista no Brasil, qualquer epidemiologista, qualquer cientista, infectologista no geral, a imprensa, juristas, a comunidade científica internacional. O Brasil virou chacota, inclusive, internacional no mundo científico do que foi feito aqui. O mundo estava olhando, está indo olhando com receio para o Brasil, inclusive, pela questão de geração de variantes e outras coisas mais, que é o país, dentre todos os países do mundo, avaliados, o nono país em capacidade de responder a Covid no mundo. Nós estamos, estávamos lá, naquela época, em nono lugar no mundo de capacidade de conter a Covid-19. e na avaliação de 98 países que eram, de alguma maneira, comparáveis entre si, o Brasil foi o último avaliado, 98º lugar, o pior combate à Covid-19 no mundo é o Brasil. Então, esse conjunto tem que ser avaliado e tem que ser, as responsabilidades têm que se aparecer, porque, senão, isso vai acontecer de novo. Nós temos um sistema único de saúde, nós temos, como já falei, mais de 40 mil salas de vacina, nós temos o dinheiro, nós temos o conhecimento, nós temos, e isso, o governo sinaliza para o outro lado, e esse outro lado está resultando, até o momento, em 600 mil mortes, isso tem que ser muito bem avaliado, julgado, e, na minha opinião, não poderia ter chegado aqui. Os poderes tinham que ter feito esse freio bem lá atrás. Então, é uma situação extremamente complicada, mas que não pode persistir. É, porque o presidente, ele cometeu inúmeros crimes de responsabilidade durante a pandemia e durante todo o seu governo de dois anos. E isso justificaria um impeachment que barraria o presidente. Ele cometeu vários crimes comuns de violação da lei penal, o que justificaria a instauração de um processo criminal contra ele se a Procuradoria-Geral da República, conduzida pelo senhor Augusto Aras, tivesse tomado as providências perante o judiciário, que o judiciário também espontaneamente não pode processar alguém criminalmente. Ele tem que ser provocado pelo Ministério Público, que também se omitiu. e o TSE tinha lá sobre a sua mesa o julgamento da chapa do Mourão e do Bolsonaro, que poderia caçar a chapa e barrar o Bolsonaro. Então, você tinha três caminhos para barrar o Bolsonaro. O caminho do direito penal, o caminho do impeachment e o caminho da caçação da chapa. De fato, nenhum desses caminhos andaram. Então, acho que o senhor tem razão quando diz, olha, os poderes poderiam ter, o senhor utilizou a expressão ter barrado um presidente maluco como esse que em plena pandemia trocou três ministros da saúde e ministros da saúde que queriam seguir as orientações das autoridades mundiais do campo sanitário e foram afastados justamente porque estavam querendo seguir a ciência e a recomendação das autoridades sanitárias. Isso significa que o presidente da república optou pela morte. ele optou pela propagação do vírus, optou pela disseminação e o crescimento da pandemia e, portanto, no limite pelas mortes que resultaram em 600 mil hoje no Brasil. Isso parece muito claro. Se esse presidente não merece ser chamado de genocida porque provoca a morte, favorece a morte de povos como os povos indígenas e favorece a morte de 600 mil pessoas, é um presidente que, se não cometer o genocídio, vai ficar difícil descobrir alguém que tenha cometido. Mas, doutor, eu queria que o senhor me falasse uma coisa. Nós falamos do presidente, nós falamos do âmbito federal e como é que andou a gestão da pandemia no âmbito local, Ribeirão Preto, municipal e no âmbito estadual. Qual a sua visão de médico? Antes de passar para o estado, o município, mesmo desde o primeiro ministro da saúde que queria seguir lá as orientações da OMS, desde aquela época parece que o Bolsonaro já estava com uma orientação paralela. Então, desde o início, mesmo antes de trocar, ele já estava com outra orientação que não era a orientação oficial do Ministério da Saúde. Estava assim. Olha, aqui, na minha opinião, a diferença do combate ao Covid em São Paulo e em Ribeirão Preto é retórica em relação ao governo federal. Por quê? Exceto na questão da vacina. Porque o plano de São Paulo que foi instituído e que o Dória fica dizendo que é baseado em ciência, não é baseado em ciência. Em momento nenhum. O plano de São Paulo se constituiu num plano para manter o comércio funcionando. Porque taxa de ocupação de leito nunca poderia, é inaceitável, inconcebível fazer medidas restritivas ou não baseadas na taxa de ocupação. Se você dobra, triplica, quadriplica o número de leitos. Então, enquanto você tiver leito para as pessoas morrerem, você pode funcionar? Então, esse é o plano de São Paulo. Foi baseado essencialmente na taxa de ocupação de leito que aqui em Ribeirão Preto seguiu. Que, inclusive, por várias vezes, o prefeito quis não seguir. já era um plano limitado e quantas vezes que ele fala não, aqui nós estamos em outra fase, não vamos fazer isso. Ribeirão Preto viveu épocas em que a taxa de transmissão, o número de casos, o número de óbitos estavam subindo e nós estávamos passando de fase laranja para a fase amarela porque você tinha mais leito disponível. O que quer dizer isso? Vamos deixar as pessoas morrerem. Tudo bem, se tem um leito de UTI para elas morrerem, que a taxa de mortalidade em uma UTI é altíssima, virando 80%. De cada 10, 8 que vão para a UTI são intubados, morrem. De cada 10 que entram lá, 6 morrem. Então, assim, uma taxa de mortalidade alta. Então, é inaceitável também um plano desse, que deveria, sim, São Paulo, inclusive, como o Estado mais rico, deveria ter feito a sua estratégia de circulação do Estado, no mínimo, aquele que tem competência de circulação regional, de monitoramento, de testes, de isolamento, testagem, rastreio, chamado TRIS, testagem, rastreio, isolamento com suporte. São Paulo tinha condições de fazer isso acima do que aquilo que o governo federal, com auxílio próprio, inclusive, São Paulo poderia ter sido exemplo, não foi exemplo. Os índices de São Paulo não têm nada de exemplo, Ribeirão Preto também não tem nada de exemplo. Então, o que eu posso dizer é que é um, não é no mesmo nível em termos de, de disseminar a propagação do vírus, tem essa diferenciação, na retórica, como eu disse, na fala, sim, não houve uma, estimulando a aglomeração, não. Isso é uma diferença, mas na prática, do combate em si. Na vacina também é outra diferença? Na vacina não é da competência aqui, né? A vacina é da competência federal. Se você não tem o município em si e nem poderia fazer isso, não tem ideia como... Não, não, estou dizendo com relação ao estado de São Paulo. Sim, mas a vacina... Na vacina o Dória foi melhor do que o... Ah, sim, sim. Uma coisa tão óbvia, isso. Uma pessoa que fizer um negócio desse também... Se não fizesse isso também... É uma coisa extremamente... Então, assim, mas um combate, aí sim, incompetente, negligente e fora do contexto científico. Então, isso não tem nada aqui de elogio para dizer que nem Ribeirão Preto no estado de São Paulo foram exemplos de combate com vírus, porque não foram, eles não estão sendo. Agora está discutindo retirar a máscara, está abrindo estádio de futebol, etc. No momento que a gente está... No momento que a gente vive de melhora hoje, mas ainda morrendo centenas de pessoas no país, uma vida evitável tem que ser evitada. Centenas, nem se diga. Então, não é o momento do que as pessoas estão fazendo, as pessoas que digam assim, os governos liberam a máscara, abrem estágio. Não, nós temos que chegar no nível de vacinação de 90% com duas doses, nós temos que ter o controle da transmissão do vírus de fato, para depois a gente começar a falar, ah não, está controlado, agora a gente tem situação, dá para a gente andar sem máscara em lugares abertos, dá para fazer uma coisa, não nesse momento agora, a gente não tem controle, tem a variante delta circulando, não sabe como é, não tem controle genômico aqui no Brasil, então a gente, pode aparecer novas variantes com essa situação, você tem 55% que não tem duas doses aqui, você tem uma grande parte que tem apenas uma dose, pode aparecer uma nova variante, com uma seleção natural aí, dessa uma dose, que seja uma, inclusive uma variante mais resistente à vacina do que atualmente são, que atualmente parece que não tem evidência que está caindo a eficácia com as variantes das vacinas, então assim, nós temos uma situação que caminha para um lado bom, mas a gente já viu isso acontecer em vários lugares do mundo, você está lá caminhando, comemorando, falando de retrocesso, e retrocede não com tantas mortes como aconteceu no Reino Unido, que não aconteceu porque já tinha muita gente vacinada, mais de 60%, então, mas isso aí pode voltar e as pessoas que são mais debilitadas, terceira idade, idade avançada, vão continuar vulneráveis e nós vamos aceitar que essas pessoas podem continuar morrendo à vontade? Não, nós temos que fazer o controle, nós temos condições no Brasil de chegar ao controle do vírus, é isso que tem que ser objetivado, e não simplesmente ficar olhando taxas de ocupação de leito, é uma avaliação muito superficial que estão fazendo, muito precipitada para o momento, apesar do momento melhor, mas é um momento ainda de muito cuidado, ainda. Delicado ainda. Sem dúvida. doutor, essa pandemia, nessa pandemia, eu, isso é uma avaliação minha, eu vejo que é de muita gente também, nós, a população brasileira, quase que unanimemente reconheceu o heroísmo dos profissionais da saúde pública, os médicos, os paramédicos, os enfermeiros, os administradores, etc., e o corpo de apoio, o senhor é dessa área da saúde pública e eu colho a oportunidade para lhe prestar também uma homenagem nesse momento por tudo que tem feito com risco da sua própria saúde e tal, trabalhou, ajudou muito na comunicação de massa em Ribeirão Preto, no esclarecimento da população e também lá no seu dia a dia como médico do HC. Eu considero, portanto, estou entre aquelas pessoas que aplaudem essa jornada heróica dos profissionais da saúde pública do SUS no Brasil desde que a pandemia chegou até hoje. Todavia, doutor, em outros setores também da medicina como, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina que andou apoiando tratamentos sabidamente ineficazes. Agora surgem essas denúncias por exemplo, da Prevent Senior, a outra HP Vida, que também insistiram nessa tática, embarcaram nessa tática, não, nesse tratamento chamado tratamento precoce, no kit Covid e tal, que não tem eficácia nenhuma, embarcaram nessa ideia da imunidade de rebanho e, portanto, houve um campo da medicina privada que não andou bem. Eu vou lhe perguntar uma coisa, o senhor certamente tem aí a sua ética médica, fique bastante à vontade para responder como quiser ou não responder, etc. O senhor não acha que um setor da medicina privada saiu chamuscado dessa pandemia, doutor? Veja bem, Machado, o Código de Ética Médica não permite que o médico divulgue tratamento que não seja com base em ciência. Então, houve uma confusão, não uma confusão, parte de quem entende que é do conselho é uma confusão deliberada entre você fazer o tratamento fora da bula, chamado off-label, e você disseminar esse conhecimento. Então, é vedado, inclusive, de punição. A gente viu no início da pandemia casos de alguns poucos meses que fizeram alguma coisa e foram lá, não foram caçados, mas foram afastados, etc. Logo depois, veio uma coisa muito pior do que isso com canais do YouTube, com milhares de pessoas assistindo, com o médico falando de tratamentos sem nenhuma evidência científica. Isso é vedado. Era dever dos conselhos regionais, do Conselho Federal da Medicina, barrar isso, coibir, dever de fazer isso. Qual que é o uso fora da bula que é aceitável? você está em uma situação que você não tem saída. Isso bem lá no início da pandemia, digamos. Porque depois muitas coisas foram aparecendo e já se traçou um caminho muito cedo exatamente de coisas que foram sendo descobertas, como anticoagulação, uso de corticóide, outras coisas que realmente já passaram a diminuir. Várias outras coisas que foram sendo descobertas e estão sendo ainda descobertas. Quando muito no início não tinha nenhum estudo ainda porque a doença é nova, então você poderia estar com o seu paciente e ele está em um estado gravíssimo, grave, e você não tem, você explica para ele, olha, esse medicamento aqui pode ser que tenha um efeito, não tem comprovação científica, então a gente pode arriscar fazer porque eu não tenho mais nada para fazer para você com o acordo e o assino firmado de que estava ciente de que tinha risco e de que não tinha comprovação científica para aquele caso. Isso é o urso fora da bolha, que é aceitável, você pode fazer uma outra situação que o médico chegue nessa situação e você pode usar isso como conforto, como uma tentativa, como não há, mas o que se fez de maneira alguma. Então, nesse sentido, eu não vi o Conselho Federal de Medicina propagando tratamento precoce, etc., mas vi essas ações que eram públicas e notórias e intensas não serem coibidas e aí falhou o Conselho Federal de Medicina e falhou também os conselhos regionais porque esse tipo de coisa não é permitido, é vedado. E também a instituição de protocolos em instituições públicas que aconteceu muito é vedado também a confecção de protocolos que não sejam sobre base científica. Uma prefeitura, um governo de Estado, um governo federal não pode instituir nenhum, isso aí está vedado em lei no Brasil também, que não seja sobre comprovação científica. Nós tivemos vários municípios que fizeram isso também e a coisa ficou sem ter uma resposta dos conselhos, etc., que deveriam ter fiscalizado e feito isso aí. E também a ação do governo, porque o governo também tem a ação de fiscalizar protocolos que estão fora do... sem embasamento científico. Acredito que agora, com esses exemplos que você citou aí, que vão ser investigados, ver realmente o que aconteceu e se realmente aconteceu o que estão mostrando aí, são coisas que são passíveis, são crimes, né? Contra a vida. Então, isso aí depende de investigação, onde chegar à conclusão do que realmente aconteceu. Perfeito, porque enquanto que os profissionais do SUS, da saúde pública, foram impecáveis no trabalho que fizeram, até com risco da saúde, da vida deles, profissionais, setores da medicina privada e o Conselho Federal de Medicina, setores, não estamos generalizando, setores da medicina privada, como está aparecendo agora na CPI, andaram muito mal e saíram e saíram chamuscados dessa pandemia para utilizar um reforço da gíria, saíram com o filme queimado, porque a gente viu, como o senhor disse, médicos renomados, inclusive professores, que acabaram morrendo de Covid, difundindo na internet o tratamento precoce, que era um tratamento sabidamente ineficaz. O presidente, o Conselho Federal de Medicina referendou a liberdade do médico, inclusive para prescreveram um tratamento ineficaz. Isso eu considero um absurdo. Então, olha, nesse momento de golpe de Estado aqui no Brasil, de ascensão da extrema direita, a gente viu que setores do judiciário que permitiram o golpe, setores do Ministério Público, setores da mídia que apoiaram o golpe de Estado e que nos levou à situação que nos encontramos hoje, saíram, como eu disse, chamuscado desse momento político, saíram como vilões. E daí vem a pandemia e a gente vê também no campo da saúde, enquanto você teve atuação heróica de um setor da saúde pública, você teve também alguns vilões nesse campo. Eu acho que nesse momento em que nós tivemos uma crise política muito grande e depois com a chegada da pandemia, ele foi um momento doloroso, mas foi um momento didático para a gente conhecer também quem é quem na sociedade brasileira, nas instituições brasileiras, foi doloroso, foi triste, ainda continua sendo, temos ameaça à democracia, temos ameaça à saúde pública, mas a gente vai conhecendo os personagens. doutor Ulisses, eu queria dizer para o senhor com muito pesar que nós já estamos sobre a hora, passou muito rápido, o nosso papo foi tão interessante, tão envolvente que eu nem vi passar, e eu teria mais perguntas para fazer para o senhor sobre possíveis pandemias que, embora o senhor seja um infectologista, não é um epidemiologista, mas já se fala que outras pandemias se anunciam no horizonte, resta saber quando, por que elas virão, é certo, etc., mas aí a gente infelizmente chegamos ao limite do tempo no programa e eu queria pedir ao senhor, doutor Ulisses, que fizesse as suas considerações finais e espontâneas sobre o nosso tema tratado aqui hoje. Não, é assim, minha consideração é que realmente a gente viveu um momento trágico no Brasil. Tudo que nós estamos vivendo aqui em sua maior proporção poderia ter sido evitado e nós temos que continuar firmes ainda, eu acho que ainda usar o máscara para o ambiente é fechado, eu estou aqui, estou vacinado, hoje eu tomei minha terceira dose como profissional de saúde, mas eu não deixei de usar máscara, vou estar em contato com pessoas que são vulneráveis, eu posso adquirir, posso passar, então a gente tem que continuar cuidando da gente, cuidando das pessoas que a gente ama, do coletivo como um todo, mas nós precisamos fazer o que aconteceu no Brasil hoje tem que ficar limpo, as responsabilidades tem que aparecer porque se não isso pode acontecer de novo, não pode acontecer mais, uma situação igual a essa, outras epidemias sim, é uma questão de tempo de ter outras epidemias, a gente não sabe nem como que vai ficar a própria Covid, se outras variantes resistentes a vacinas e outras coisas, a gente não sabe, a gente tem que repensar muita coisa, as pandemias são preveníveis, esse salto de infecção de animal para o homem tem como fazer uma vigilância mundial sobre isso a um custo irrisório para a ONU, a Covid era evitável, várias outras doenças são evitáveis, então, e até para a gente avaliar o sistema econômico, social que a gente vive no planeta, a gente viu até na pandemia a competição entre os países, nós não vimos uma cooperação, a OMS foi incapaz de coordenar uma campanha mundial de combate à Covid, é cada um por si, hoje nós temos ainda países mais pobres com 2% de vacinados, é uma situação extremamente avaliação num planeta em que a gente está destruindo o meio ambiente, nós estamos colocando em risco a questão de pandemias, e nós estamos caminhando para a situação de desagregação social, de um avanço tecnológico, mas que não está a serviço da maioria da população do mundo, então, nós temos que, é um momento de refletir que a própria Covid é um fruto do sistema que a gente vive hoje, a gente tem que pensar, não é só isso aí, tem muitas outras coisas que num outro tempo a gente pode aprofundar, que a gente precisa realmente refletir, para a gente realmente conseguir tirar a lição dessa pandemia, para a gente realmente ver um futuro melhor para, não só para o Brasil, mas para a humanidade como um todo. Muito bem, olha, nesta edição do programa Direitos na Rede, eu recebi especialmente honrado o infectologista do Hospital das Clínicas, doutor Ulisses Estrogoff de Matos. Foi com ele que nós estivemos conversando até agora sobre a má gestão da pandemia e as 600 mil vítimas do Bolsonaro. Doutor Ulisses, eu quero agradecer muito a sua disposição de ter vindo aqui ao nosso programa, atendido o nosso convite de ter continuado fazendo o que o senhor vem fazendo, esclarecendo a população de Ribeirão Preto, da região e do país. Foi uma satisfação muito grande recebê-lo aqui, eu espero poder contar com novas participações do senhor aqui no programa Direitos na Rede, as portas estão sempre abertas e o convite está também feito, desde já. Muito obrigado. Quero agradecer também aos nossos telespectadores, ficaram conosco até este momento, eu espero poder contar com esta mesma audiência nas próximas edições do programa Direitos na Rede pela Rede PT e YouTube e fanpages. Muito obrigado e até a próxima. e até a próxima. E aí André Cavalcante era professor amigo de todos e pai de Pedrinho Bruno Campelo seguiu seu caminho tornou-se enfermeiro por pouco amor já Carlos Antônio era cobrador estava ansioso pra se aposentar Riva Tereza amava tocar seu belo piano de forma eloquente se números frios não tocam a gente espero que nomes consigam tocar se números frios não tocam a gente espero que nomes consigam tocar Elayne Cristina grande para atleta fez três faculdades e ganhou medalhas Felipe Pedrosa vencia as batalhas dirigindo um Uber em busca da meta castão de ajum pessoa discreta a pediatria escolheu se doar orar-se a pouquinho e seu dom de cuidar de cada amigo de cada parente se números frios não tocam a gente espero que nomes consigam tocar se números frios não tocam a gente espero que nomes consigam tocar irama carneiro herói da estrada foi caminhoneiro ajudou o Brasil joana maria pisava o gentil e cátia silen e mamãe delicada lenita maria era muito animada baiana de escola de samba samba margarida veras amava ensinar era professora com voz represente se números frios não tocam a gente espero que nomes consigam tocar se números frios não tocam a gente espero que nomes consigam tocar goberto elgênio mais um sonhador mais um sonhador que na pandemia parou de sonhar avó de camila e não vale abraçar com quitéria melo não foi diferente se números frios não tocam a gente espero que nomes consigam tocar se números frios não tocam a gente espero que nomes consigam tocar se números frios não tocam a gente espero que nomes consigam tocar Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. O PT que você pode contar.